Saiu um estudo recente que corrobora com tudo aquilo que nós estamos falando no canal há muito tempo. O Damaris Alves vai se lascar, e o Ricardo Salles também, porque eles atuavam de modo deliberado para enfraquecimento da população indígena para favorecer atuações ilegais de madeireiros, garimpeiros, grileiros, enfim. Porque o que acontece? Pra você proteger o indígena, você precisa proteger o índio e também a terra, o meio ambiente. Só que o governo Bolsonaro acabou destruindo os planos de gestão ambiental, ficando só com os planos de proteção social. Só que os planos de proteção social não recebiam dinheiro, porque o dinheiro era desviado. E as metas eram metas simplesmente genéricas que não eram verificadas. Damaris vai se dar mal. Coloque nos comentários. O governo Bolsonaro atuava de modo deliberado para prejudicar a população indígena? Você quer que Damaris vá pra cadeia junto com o Ricardo Salles? Se você quer, deixe seu like e se inscreva no canal. O que nós temos que entender sobre o problema de Damaris Alves? Porque muita gente falava sobre a corrupção dentro do Ministério de Damaris e também do Ricardo Salles. Mas essa não é a questão. A questão envolvendo Damaris Alves era o boicote promovido pelo Ministério da Damaris que tinha que proteger os povos originários e ela simplesmente não fazia de modo deliberado. O governo Bolsonaro atuou, como eu falei, para enfraquecer a população indígena, favorecendo assim o avanço de garimpeiros, madeireiros e grileiros e pecuaristas ilegais. Nós vimos o que aconteceu com os povos anumamis. A situação de calamidade. Eles quase foram exterminados. Por quê? Porque o governo Bolsonaro tinha que levar ajuda, tinha que dar assistência via o Ministério de Damaris e o dinheiro simplesmente não chegava. O dinheiro ia para ONGs que não faziam serviço. E claro que quando você tem um povo que é muito vulnerável como o povo indígena, quando você não presta assistência fica muito fácil para as ilegalidades ocorrerem com aquelas pessoas. E nós estamos denunciando essa prática do governo Bolsonaro há meses aqui no canal e cobrando punição a Salles, Augusto Heleno, com envolvimento com garimpeiros e também Damaris Alves. Agora saiu um estudo divulgado pelo Guilherme Amado do Metrópole sobre os planos de gestão e até coloquei aqui planos de gestão territorial e ambiental. Por quê? Porque para você proteger a população indígena, você precisa proteger o indivíduo, o homem índio e também o meio ambiente, a terra, a mata, que é onde ele vive, onde ele está alocado. E aí o que aconteceu? Esse estudo mostrou que o governo Bolsonaro praticamente acabou, liquidou com os planos de proteção. Porque as metas desses planos de gestões eram metas extremamente genéricas. Isso assim, era uma coisa sem pé nem cabeça, você pega lá o estudo e você vê. Fora que a forma de você avaliar não era possível. Então o que acontecia? Você tinha metas genéricas e você não avaliava se o programa estava indo bem ou estava indo mal. Por quê? Porque o governo Bolsonaro acabou com os investimentos nos planos ambientais, mantendo assim só o plano social. Você vai falar, bom, pelo menos estava protegendo a população? Nananina não. É aí que entra o esquema. É aí que entra a participação de Damaris Alves que nós já estamos denunciando há meses aqui no canal. O Tribunal de Contas da União, ele cobrou o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, que agora é comandado pelo Silvio de Ameida, para dar esclarecimentos sobre a época do governo Bolsonaro no período que Damaris Alves era a ministra. Porque o que acontecia? O Ministério tinha lá os seus programas sociais. Só que não era diretamente repassado dinheiro para as prefeituras, onde você conseguia ter ali uma transparência, uma auditoria mais fácil. Não. O Ministério de Damaris contratava ONGs e essas ONGs prestavam serviço. Com os povos Yanomamis, as ONGs tinham obrigação, uma ONG evangélica, tinha a obrigação de levar médicos para a população indígena. Eles faziam isso? Não. O dinheiro chegava, mas não era distribuído. Chegava para as ONGs que tinham que prestar programas assistenciais, programas médicos, programas educacionais, e o dinheiro não era revertido. Então, quando você olhava ali no portal da transparência, você via que o governo Bolsonaro tinha programas de assistência e dava dinheiro. Só que o dinheiro não chegava, ou seja, havia movimentos em falso para o governo Bolsonaro, mascarar a atuação que não acontecia. O governo Bolsonaro falava que fazia, mas na verdade não estava fazendo nada. E aí, como as metas, elas eram metas abstratas e de inverificáveis, como foi colocado pelo próprio Guilherme Amado e pelo próprio estudo, você não tinha como saber se o governo estava indo bem, indo mal, se os planos estavam dando certo ou não. E é claro que isso favorece, óbvio, para as ações ilegais e para a destruição dos povos. Nós temos que lembrar que o governo Bolsonaro mandava dados falsos da proteção indígena brasileira para a ONU, dificultando assim a fiscalização internacional. E nós temos uma estrutura que eu estou denunciando há tempos aqui no canal, formada por três ministros diretos ligados à destruição dos povos originários aqui no Brasil. Primeiro, Damaris Alves. Qual que era a participação de Damaris Alves? Acabar por enfraquecer a população indígena. Como nós falamos, Damaris tinha programas, enviava dinheiro e esse dinheiro não chegava, o recurso não chegava. Isso enfraquecia, isso deixava ainda mais vulnerável a população indígena, que é uma minoria muito vulnerável no nosso país. Depois nós tínhamos Ricardo Salles, que enfraquecia os órgãos de fiscalização, como o IBAMA e afins. Inclusive o Ricardo Salles foi denunciado por venda, por participação na venda de madeira ilegal para o exterior, talvez até como chefe da organização. Então o Salles tinha um interesse financeiro e econômico direto na destruição da terra. E o Augusto Heleno favorecia os garimpeiros, como tudo indica. E Salles e Heleno sempre participavam de todas as decisões e discussões sobre garimpo no nosso país. Então nós tínhamos esses três ministros que atuavam com as suas práticas ou omissões para destruir a população indígena, enfraquecendo, favorecendo assim as ações ilegais. Então não nos surpreende o fato de Damaris Alves ter votado a favor do Marco Temporal no Senado. O Marco Temporal estabelece que os indígenas podem reivindicar a terra se eles estivessem naquela posição ou se eles estavam naquela localidade até 1988, quando foi promulgada a Constituição. E vários senadores, incluindo da base aliada, como o Renan Caleiros, votaram a favor do Marco Temporal no Senado. Ah, mas o STF já não tinha declarado inconstitucional essa medida? Sim, o STF tinha declarado inconstitucional. Só que o Senado quis votar a favor e o Senado votou. Muitos estão dizendo que era uma forma de afrontar o STF, de desafiar o STF. E não. O que o Senado está fazendo é uma forma de provocar o Lula, porque o Senado quer a mesma atenção que o Lula está dando para a Câmara dos Deputados. Porque todo mundo sabe que o Lula vai vetar o Marco Temporal, isso vai acabar indo para o STF e vai ser derrubado. Mas qual é o lance desse motim no Senado? O Senado quer mais participação, quer mais articulação. Porque o Lira, ele está mandando, acha que manda em tudo e o Lula dá muita atenção para ele. O Senado, como há uma base mais consolidada, o Lula não deu tanta atenção assim. O Renan Caleiros, por exemplo, reivindica algumas questões, como a CPI da Braskem, para atuação local em Alagoas. Talvez pense até mesmo no Renanzinho como vice-presidente em 2026, como já estava sendo, como está sendo, no caso, especulado. Eles querem maiores decisões ou participação na escolha do futuro PGR. Essas questões políticas que o Senado usou o Marco Temporal para dar um recado ao governo Lula. Mas isso não muda em absolutamente nada a nossa posição e a nossa denúncia aqui no canal sobre a atuação de Damaris Alves e Ricardo Salles. A punição dessas duas pessoas vai acontecer e está muito perto. Tchau. 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 Tchau.